Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro no nosso canal Direito com Elas. Hoje retomando aqui as nossas atividades. Durante o mês de julho, período de férias escolares, nós não postamos nenhum vídeo novo e hoje estamos retomando. E eu já inicio o nosso trabalho, essa nossa atividade, falando a respeito de processo do trabalho. Pois bem, gente, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, que alterou muitas questões de direito processual e de direito material, no que diz respeito às questões de direito processual, ocorreram grandes discussões a respeito da aplicação da nova lei. Se ela seria aplicada em relação aos novos processos, aos processos ajuizados após o dia 11 de novembro, ou se elas seriam aplicadas para os processos em curso, aqueles que foram ajuizados antes do dia 11 de novembro. Isso gerou, por óbvio, uma insegurança jurídica muito grande, já que alguns juízes estavam aplicando as regras processuais novas para os processos ajuizados antes da vigência da lei e outros juízes aplicando a lei nova apenas para processos ajuizados após a vigência da lei. Isso, claro, gerou um grande problema aí em relação à nossa segurança jurídica e o TST, pela primeira vez, editou uma resolução, que é a resolução número 221, que editou a instrução normativa número 41. O objetivo do TST na edição dessa instrução normativa não foi resolver as questões definitivamente, mas resolver algumas questões pontuais, algumas questões mais importantes, principalmente pelo fato de que, pessoal, existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade em andamento, versando sobre alguns dispositivos da lei nova, da reforma. Então, por conta disso, o TST resolveu, então, através dessa instrução normativa, estabelecer aí, de uma certa maneira, uma modulação dos efeitos das regras processuais em relação aos processos trabalhistas. Então, eu vou falar para vocês aqui algumas questões mais importantes dessa resolução. Então, primeiramente, gente, no que diz respeito à prescrição intercorrente, a prescrição que ocorre no curso do processo, que não se aplicava ao processo do trabalho e com a reforma trabalhista passou a ser aplicada. A partir de quando começa a contagem do prazo, para que a parte efetivamente encontre meios para prosseguir a execução sob pena da prescrição do direito. Pois bem, gente, passa o advogado que é notificado, ou a parte desacompanhada de advogada, que é notificada para dar andamento à execução sob as penas do artigo 11b, que trata da prescrição intercorrente. Então, não é automático. Então, o juiz necessariamente precisará intimar a parte para dar o andamento à execução sob pena de prescrição. Então, não serão simplesmente declarados extintos, prescritos, melhor dizendo, prescritos execuções que não, que estejam paralisadas por um tempo. Então, isso não vai acontecer. O juiz terá que intimar a parte para dar andamento à execução sob pena de prescrição intercorrente. Então, essa é uma regra importante. Uma outra regra importante, gente, diz respeito à questão relativa às custas e aos honorários de sucumbência, que foi aí objeto de grandes discussões. Então, o empregado, o reclamante que não comparece à audiência, que é condenado às custas, ou o reclamante sucumbente, em parte, que é condenado às custas com relação aos pedidos em que for sucumbente, e os honorários de sucumbência, que hoje são devidos, ainda que o empregado, que o reclamante, seja beneficiário da justiça gratuita. Essas regras somente poderão ser aplicadas para ações ajuizadas após o dia 11 de novembro de 2017. Ações ajuizadas antes dessa data, vigorarão pelas regras processuais anteriores à reforma. Então, não se aplica custas, é condenação em custas, e nem em honorários de sucumbência. Também elas são os honorários periciais, que, da mesma maneira, o empregado que não fosse beneficiário da justiça gratuita, que é sucumbente na perícia, é obrigado ao pagamento das custas. Pelas regras anteriores, neste caso, quem arcaria com os honorários de sucumbência seria o erário. Pelas novas regras, o empregado arca com os honorários de sucumbência. Então, essa regra se aplica apenas para as ações ajuizadas após o dia 11 de novembro de 2017. Com relação, pessoal, à litigância de má-fé, que também foi trazida aí pelas novas regras, pelas regras da reforma, que condena não só a par que litiga de má-fé, como também a testemunha que falta com a verdade. Essas regras podem ser aplicadas nos processos em curso, ainda que tenham sido ajuizados antes da entrada em vigor da nova legislação. Tudo bem? Então, essas eram as considerações que nós tínhamos para hoje. Agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri